Tá, mas e agora? E agora a gente faz o que você falou. Vamos esperar eles se acalmarem. Eles não vão se acalmar. Mas dependem. Eu não sei. O que foi? Você acha que eles são certos? Lógico que não. Aliás, eles não podem pedir amigos de serem amigos. Eu também acho isso. Você não acha que eles estão fazendo a mesma coisa que eles? Como assim? Ué, qual é a única coisa que nossas famílias têm em comum? E os dois se acham os donos da razão. Isso. E a gente está fazendo a mesma coisa que eles. Mas é diferente. É diferente, porque a gente tem razão. Isso. É mais fácil a gente obedecer a minha avó e o seu pai. Sabe, pro bem da maioria. Mas é sempre assim, pro bem da maioria. Mas... E hoje? A gente é amigo de verdade, pai. Fala, agradecemos. Não, não precisa pedir nada mais que nada. Não precisa de verdade. E eu preciso.